Olá malta, acabei de chegar a casa do meu treino e tinha à minha espera esta encomenda. Vão ficar malucos com isto, fiquem atentos! Então, são umas fantásticas botas Air Relax. E o que é isto? Perguntam vocês. São umas botas maravilhosas para recuperação. Como é que isto funciona? Basicamente, isto é quase como medir a tensão. Portanto, isto está a fazer pressão nas minhas pernas. Faz pressão, descomprime, faz pressão, descomprime. As botas dividem-se em 4 níveis. Basicamente, tem aqui um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto aqui na zona dos pés. E isto funciona ligado à corrente com este aparelho que vocês conseguem ver aqui. Vocês podem escolher 3 opções diferentes. Tem a opção A, B e C. Uma delas, uma das opções faz com que tenhamos pressão primeiro numa zona, depois noutra, depois noutra e depois na outra. Outra opção é ter pressão na perna inteira, ao mesmo tempo, que é que neste momento eu estou a utilizar. E podem escolher também a opção de ter pressão apenas numa das zonas. Isto depende também das vossas necessidades. Podem também escolher a pressão que é aplicada. Têm 4 níveis. Este processo demora 15 minutos. Portanto, enquanto isto está a acontecer, podem perfeitamente estar agarrado de um telemóvel, estarem a ver televisão ou estarem simplesmente a descansar. E pronto, a ideia disto também é facilitar a recuperação, estar preparado para treinar no dia seguinte, após o treino mais duro. E ótimo também para as senhoras, para fazer a drenagem e para os homens também, não é? E pronto, já vos dou o feedback quando isto acabar. Terminou agora a sessão. Vou-vos mostrar como é que estão as minhas pernas. Basicamente, estive a testar isto na pressão 3. Naturalmente, a perna tem algumas marcas, como conseguem ver. Mas não se preocupe, porque isto já volta ao normal. Isto basicamente é da pressão que isto aplica e das dobras do tecido. Mas pronto, realmente, a pressão 3, pelo menos, resultou para mim, porque senti aqui bastante a pressão. O que ajuda aqui a drenar as pernas e a tirar o ácido lático. E pronto, recomendo. Estas botas espetaculares podem ser adquiridas no site da 4Move. Eu vou deixar o link no post. E se precisarem de mais informações, já sabem, deixem-me nos comentários. Ou mandem-me uma mensagem. Bons treinos!